Hoje ela vem me mandar uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos buscar te amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos buscar somente eu e você E aí, bairro de campanhas Vê os dias em seguida E aí, bairro de campanhas E aí, bairro de campanhas Tempo de lente na sua cara, piranha drenada Desce mais na vara, o vídeo te enlouquece E tu pode avacinada Avacinaste pra a menina se prepara Tempo de lente na sua cara, piranha drenada Desce mais na vara, o vídeo te enlouquece E tu pode avacinada Hoje ela vem me ver Eu vou bater no areia pra ela Fala, hoje ela vem me ver Eu vou bater no areia pra ela Fala, puta pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos buscar te amar somente eu e você Fala, puta pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos por cá Somente eu e você E aí, coxão Adoro B Tchau, tchau